Música Acabado! Lixo! Arrubado! Bora jogar duelo Caralho! Acabei com esse mano, pai Eu carguei Caralho! Caralho! Acabei com esse mano! Acabei com ele, véi! Acabei! Vai pro Fortnite, por exemplo Essa vai pro Fortnite Eu craquei Caralho! Calma a boca, Miguel! Tá tudo velho! Caralho! 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 Ele aceita Cara, que briga esse mano também Acho que o Janja me encontrou ali Ai ai, caramba Porque eu não tomo meu plano Ele aceita Ele aceita Ele aceita Ele aceita Ele aceita Ele aceita A gente já tá doido Ele aceita Eu saí e matei um clã de fortuna O maluco me chamou para um clã Pera ai doido Pera ai doido O que você acha? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.